Mas a Camila Rodrigues já está comigo aqui no Balanço Geral. Atenção, atenção, 500 vagas de emprego sendo oferecidas para pessoas com deficiência. Atenção, você que tem uma deficiência, aí é a chance de você conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Camila, muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Exatamente, são 500 vagas para as pessoas com deficiência e aquelas pessoas também que foram reconduzidas do INSS e que podem voltar ao mercado de trabalho. Já quero dar o endereço aqui do local que está oferecendo, é o CEAC, o Sindicato das Empresas de Aceio, que estão oferecendo. São dois sindicatos que estão oferecendo essas vagas para essas pessoas, para esse público. Fica aqui na Rua dos Bombeiros, no Parque Amazônia. E vai funcionar, esse feirão só funciona hoje até as 5 horas da tarde, então vamos pedir para o pessoal não perder essa oportunidade. Como é que funciona, Aloares? Aqui o pessoal vai passar por uma espécie de triagem e ela vai escolher qual que é a vaga que ela mais se enquadra, que ela tem afinidade, né? Ela pode escolher. E aqui, o pessoal montou aqui todas essas mesas, porque Aloares, a pessoa ela já chega e ela já conversa diretamente com as empresas. Então a chance dela sair daqui empregada é muito maior. Tem vaga para faxineiro, auxiliar de serviços gerais, porteiros, vigilantes e o melhor, Aloares. A maioria dessas vagas não exige experiência, que às vezes também é um problema aí para essas pessoas. Então você pode vir aqui até as 5 horas da tarde para poder garantir aí seu emprego. Ou só hoje pela manhã, três pessoas já conseguiram sair daqui empregadas, né Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Veio, Aloares, muito obrigado. Então, nós estamos aqui unindo esforço, CEAC, SINDESP, gerando aqui este grande evento. Então tem aqui hoje mais de 500 vagas disponíveis. Vocês estão convidados para o seu público, que eles possam vir aqui ainda, que ainda dá tempo. Estamos aqui de portas abertas e para cumprir esse objetivo, esse propósito. Aqui vale para qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência, né? E aí ela deve se enquadrar nos requisitos que a própria empresa exige? Exatamente. Pode não ter limitação assim por deficiência, não ter limitação por idade. Qualquer pessoa que seja portadora de deficiência, pessoas que são reabilitadas pelo INSS, é esse público. Esse evento aqui é exclusivo para esse tipo de público. Agora, uma dúvida que surgiu também aqui, Aloares, foi aquelas pessoas que são aposentadas por invalidez. Elas também podem pleitear uma dessas vagas? Elas podem, só que elas acabam perdendo benefícios, que inclusive é um entrave para o nosso segmento. Porque a maioria dessas pessoas portadoras de deficiências, elas já recebem algum tipo de benefício do governo. E quando elas entram no mercado de trabalho, elas perdem esse benefício. Então, a gente acaba não conseguindo contratar essa mão de obra por um desses motivos que impede essa contratação. Inclusive, hoje o déficit é de 3 mil pessoas, né? Ou seja, todos esses setores precisam, esses setores que prestam serviço, precisam desses trabalhadores, mas não encontram. Não conseguem encontrar por diversas razões, por diversos motivos. São pessoas que têm dificuldade de locomoção, o transporte público nem sempre atende a expectativa. Tem essa questão do benefício que eles perdem quando entram no mercado de trabalho. E nós aqui, empresários, estamos reunidos no propósito de cumprir essa função social nossa como empresário, de empregar, de trazer inclusão para essas pessoas. Agora, o que essas empresas oferecem? São vários benefícios, né? Vale transporte também, plano de saúde, né? O que essas empresas oferecem de benefício para esse trabalhado? Então, como são diversas vagas para diversas categorias de profissional diferente, então, assim, são muitos salários. Há uma diversificação muito grande. Agora, a gente oferece o salário, oferece vale transporte, tem o plano de saúde, são diversos benefícios. Agora, o interessante também é que não pede, né? Que a pessoa tenha uma qualificação e nem experiência, ou seja, ela tem que ter vontade de trabalhar. Exatamente. Ela só precisa querer entrar no mercado de trabalho. Nós não exigimos experiência, muito pelo contrário. Hoje, nós temos uma instituição que faz parte do nosso segmento, que se chama IAFAS. Nós estamos lá preparados para treinar esta mão de obra. Agora, já para a área de vigilância, é necessário ter um curso, né? Que curso que é esse? Qualquer pessoa pode fazer? Então, esse curso, ele é um curso pago, ele é fornecido por empresas particulares, pelas escolas de formação de vigilantes. Então, quem queira se candidatar como vigilante, o primeiro requisito é que ele tenha sido aprovado na escola de vigilante. Agora, vamos falar também um pouquinho da importância dessas empresas terem essas pessoas com deficiência dentro também, justamente para mostrar esse quadro inclusivo. Ah, isso é muito importante. Nós entendemos que é uma função social do empresário. E nós estamos aqui unindo esforços com muitas entidades, buscando esse profissional para que eles façam parte do segmento, que ele faça parte, que ele participe dessa inclusão social, porque nós entendemos que é um direito de todos, né? Todos precisam estar trabalhando no mercado de trabalho. Agora, esse feirão segue até às 5 horas da tarde, né? Vamos chamar o pessoal, então, para vir, quem está nos assistindo, tem aí condições de trabalhar para vir até aqui. Então, gente, olha, eu faço um convite aqui em nome do SEAC, Sindesp, vem aqui, ainda dá tempo, nós estaremos aqui com toda essa estrutura montada, ter um cafezinho aqui da tarde para vocês, venham fazer aqui a sua entrevista e conquistar a sua vaga de emprego. E o legal aqui, Oluares, que, por exemplo, são 5 empresas oferecendo vagas de auxiliar de serviço geral. Então, se não deu certo com uma, ele vai tentando com outra, ou seja, ele tem 5 chances aí para sair daqui empregado. É, mas eu diria que são bem mais, viu? Eu tenho aqui umas 20 empresas que, caso o candidato, olha, eu quero ser porteiro, vigilante, eu quero trabalhar de recepcionista, auxiliar de serviço geral, nós temos vagas para todas essas atividades. Agora, essas empresas, né, que oferecem essas vagas para as pessoas com deficiência, elas têm aí adaptação para essas pessoas se sentirem confortáveis também no ambiente de trabalho? Então, as nossas empresas possuem, até porque nós somos muito fiscalizados pelo Ministério Público, mas, assim, é um fator que acaba limitando também, porque as calçadas são inadequadas, os meios-fios também nem sempre propiciam um bom ambiente para a pessoa que possui alguma deficiência, né? Mas a empresa, ela faz o papel dela. Com certeza, nós, empresários, fazemos o nosso papel. Agradeço muito pela sua participação aqui, Paulo Gonçalves. Então, lembrando, pessoal de casa, Oluares, que aqui o SEAC fica na Rua dos Bombeiros, no Parque Amazônia, e o feirão vai até às 5 horas da tarde. Ah, que tipo de documento que esse pessoal precisa trazer? São documentos pessoais, preferencialmente a carteira de trabalho, identidade, habilitação, basicamente é isso, não precisa se preocupar, tem pessoas aqui qualificadas para preencher a ficha para ele, para fazer o currículo, está bom caso necessário. Muito obrigada novamente, Paulo Gonçalves, dando entrevista aqui para a gente. É isso, Oluares, segue então às 5 horas da tarde, 500 vagas para várias áreas de atuação aí, e o melhor, sem necessidade de experiência ou qualificação. Volto contigo. É, na verdade, o seguinte, é a inclusão, né, Camila? Agora, a pessoa que tem algum tipo de deficiência, né, vamos correr atrás da vaga de emprego, vamos mostrar até mesmo para a sociedade o que é preciso mudar, adaptar, cumprir leis, o que nós precisamos fazer, o que a sociedade precisa fazer para incluir as pessoas com algum tipo de deficiência. E emprego, trabalho, começa dando dignidade a essas pessoas. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação.